Bom galera, tá começando o Fishing Time, quadro onde o pessoal aí faz os seus anúncios aqui pelo canal Dicas e Pescas, também vai aparecer no canal Espaço Pesca. Hoje vai ser uma entrevista com nós mesmos, os donos da espaçopesca.com.br, a loja virtual aí que está no site vendendo produtos de pescaria. E aí a gente está respondendo aqui também uma galera que escolheu cinco perguntas, o pessoal que está fazendo várias perguntas para a gente diante do e-mail, e a gente separou para a gente estar respondendo para a galera. Então tem uma assim. Aqui está o Patrício Gretto, para quem não conhece, imagina. Eu sou o PG, galera, do Espaço Pesca, canal do YouTube, e nós temos a loja www.espaçopesca.com.br, sem o cedilha, onde os proprietários sou eu, mas meu amigão, Rivaldo Rivas. É isso aí. E a galera mandou uma porrada de perguntas, a gente separou algumas, não dá para fazer todas as perguntas. E em vez de responder pelo WhatsApp, alguma coisa assim, a gente resolveu gravar um vídeo para vocês. Eu acho que é importante, acho que é legal. Além de apresentar um pouco mais do que a gente faz, apresentar também a loja e principalmente responder a galera aí. Então vamos para as perguntas, vamos ver. A galera perguntou muita coisa, a gente selecionou algumas. Vamos responder para vocês, para vocês saberem o que a gente tem de propósito, futuro, presente. Vamos lá. É isso aí. Bom, a primeira pergunta foi do Manuel Alves, do Rio de Janeiro. Ele perguntou para a gente assim, por que resolveram montar uma loja? E aí, PG? Primeiro um abração para a galera do Rio de Janeiro, que está sempre acompanhando a gente nas lives. A gente faz live aí de segunda, quarta e sexta, né? Segunda pelo canal Dicas e Pescas, quarta pelo Espaço Pesca e às sextas-feiras a gente faz pelo Instagram, né? Na verdade é assim, essa pergunta vai ser respondida tanto por mim quanto por Rivaldo. Eu vou falar da minha parte, você vai falar da parte dela. Eu sou guia profissional de pesca, trabalho com pesca e sou apresentador do Pesca Alternativa e tenho o meu canal Espaço Pesca também, né? Trabalho fazendo excursões, sempre trabalhei com pesca, mas faltava alguma coisa, porque o pessoal veio pescar comigo, queria material, então eu tinha que fazer uma varredura em um monte de loja física para poder auxiliar o pessoal. E eu tinha uma dificuldade muito grande onde o pessoal veio pescar. Quando eu não fazia esse serviço paralelo, e muitas vezes eu não fazia porque eu não tenho tempo, o pessoal vinha pescar e acabava vindo com um monte de material errado, mesmo eu passando lista do que era para ser comprado para a pescaria, o pessoal acabava, os vendedores, na necessidade de vender, o vendedor acabava empurrando um monte de coisa errada para o pessoal e faltava alguma coisinha, sabe? Faltava uma loja, né? Como a gente tem uma parceria, eu e o Rivaldo, em relação a canais, vídeos, divulgação, a gente resolveu abrir uma loja com o intuito de auxiliar o pessoal e, nossa, foi a melhor coisa que a gente fez, tem estado muito certo. Essa é a minha parte, agora vamos ver a parte do Rivaldo, né? É isso aí. Bom, gente, é o seguinte, na época quando eu conheci o Patrício, conheci num torneio de pesca, pessoalmente, né? Conhecia fora isso aí, e aí desde então a amizade foi só crescendo, 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 e começamos a trabalhar juntos na época de pesca alternativa, começamos já a se apresentar, fazer também pelos canais dicas de pesca, agora começamos a movimentar o canal Espaço Pesca, surgiu a ideia porque, tanto como ele falou, que o pessoal vinha comprar, tinha que fazer a varredura também, era o meu estresse, porque na realidade minha profissão era ser motorista de caminhão, já há muitos anos. Aí conforme eu já saí da empresa, do desligamento, falei, vai ser a hora da gente começar a se aprofundar mais ainda agora e montar uma loja, só que é uma loja totalmente diferenciada, uma loja que vai daqui e não é igual às outras. A gente pode provar isso, tanto pela nossa gama de clientes que a gente tem, e o tratamento que é de um a um, mesmo sendo quantas foram, a gente sempre tem um tratamento igual de um a um. Então foi essa a diferença que a gente fez, montamos com o nome já Espaço Pesca, que já era um nome legal, já tínhamos até praticamente o site já pronto, e aí a gente falou, vamos tocar esse mesmo, vamos tocar do jeito que está, montamos do jeito que estava certinho. Então a gente trabalhou, trabalhou bastante, trocamos até de plataforma, a primeira plataforma que a gente fez não era tão boa, não servia como a gente queria, melhoramos ainda mais e agora estamos com uma plataforma muito maior, muito melhor, e atende com todo tipo de entrega também para o cliente. E vários tipos de modelos também de pagamento, quer dizer, ficou bem mais abrangente. Ficou bem legal, e era um sonho mesmo, já há muito tempo eu queria também ter uma loja, mas eu não tenho condição nenhuma de ter uma loja física, que eu tenho que estar acompanhando o pessoal nos cursos, eu tenho que estar fazendo acompanhamento das palestras, que a gente dá palestras também para as lojas de pescas físicas. Nas palestras, claro que a gente não leva a loja, a gente leva a instrução e faz todo o trabalho para a loja em si. Tem a questão aí das minhas pescarias, que ocupo 90% também do meu tempo, então não tinha como estar na loja. E você sabe que é uma regra básica de mercado, se você não toma conta dos ovos, a coisa não anda. Então tinha que estar lá. Então eu falei, não, não tem como abrir uma loja. Mas em conjunto, eu e ele, eu e o Rivaldo, uma loja física é possível. Enquanto um não está, o outro está, e a gente vai revezando, e a gente não deixa descoberto de jeito nenhum, e a questão de loja física para a gente facilita demais, porque a pessoa vai entrar, vai comprar, mas a gente queria realmente fazer uma loja física, uma loja virtual diferente. Daqui a pouco nós vamos falar para vocês os diferenciais também. Tem uma pergunta boa aqui também, do Reginaldo Antunes, do Ceará, não falou o bairro aqui. Por que comprar na loja o Espaço Pesca ao invés de comprar nas outras? Qual seria o diferencial? Essa é uma boa, né? Quer começar? O diferencial realmente da loja é o contato, mesmo sendo virtual, galera. É um contato que a pessoa tem um banner flutuante na loja, quem sabe, quem é cadastrado já conhece, que fica lá o meu WhatsApp, o WhatsApp do Patrício, você vai falar diretamente com a gente. Se tem alguma dúvida em relação a qualquer coisa, a gente vai estar lá online para estar falando com você. É só chamar a gente no WhatsApp, olha, tive um problema assim, assim, acessado, olha, eu quero saber, quero fazer tal pescaria, eu quero saber qual o item que eu estou comprando, ou o item que eu estou comprando que está no meu carrinho serve, e a pessoa mostra o que ela está comprando. Esse é o diferencial. Isso aí você não vai comprar em nenhuma loja. Simplesmente vai estar lá, você compra, você paga e acabou. O cliente que já era. Ou então o vendedor vai te empurrar um monte de coisa, porque ele tem a necessidade de complementar o salário dele com questão de comissão. Exatamente. No nosso caso, não. A ideia nossa, desde o início da loja, era exatamente essa. Propor para quem está querendo comprar exatamente aquilo que ele necessita, nem mais, nem menos. Essa era a principal ideia. Fora isso, a loja, a gente também tem alguns trabalhos diferenciados nela, né? Todo material que a gente coloca na loja, a gente testa exaustivamente antes. Então está aí os dois canais, tanto o Espaço Pesca quanto o Dicas e Pesca, onde a gente testa o material, se a gente chega à conclusão, que é um material que tem um preço competitivo, ou seja, tem condição de ter um preço bom, e o material é um material bom e que pega, ele realmente serve para aquilo que ele foi definido, geralmente nas embalagens, mas eles falam, para que serve? A gente testa, faz review, testa, mostra para vocês o vídeo, passou, funciona, é legal, aí sim a gente coloca na loja. Então são produtos que são testados, tudo que tem no site tem review, então a loja em si, propriamente dita virtualmente, a pessoa já consegue tirar todas as dúvidas, só vendo os reviews. Você tem o material, você tem sempre embaixo o vídeo falando do material, mostrando o material, dizendo para quem ele serve, e mesmo assim, se o cliente ainda tiver dificuldade, o pescador, o amigo pescador está com dificuldade, chama a gente, Patrícia, é o seguinte, a gente já rodou praticamente o Brasil inteiro, pescando em tudo quanto é lugar, Patrícia, eu vou pescar em tal lugar, eu vou pescar tal peixe, estou pretendendo fazer mais ou menos isso, 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 me ajuda aí, vamos montar um kitzão aí para mim pescar, como que eu faço? Já chegou até em alguns casos, é engraçado, Patrícia, eu vou pescar em tal lugar, nesse exato lugar eu não pesquei, com quem você vai pescar, eu vou pescar em tal e tal lugar, eu ligo para o guia, converso com o guia, porque a conversa é diferente de um guia para um guia, pego de realmente o que ele precisa, e aí eu vou montar o que o rapaz precisa, o que o pescador amigo precisa de verdade, então é diferente, é bem diferente mesmo o atendimento, não é, irmão? Com certeza. A gente tem outra aqui também, essa de Roberto Medeiros, do Minas Gerais, a pergunta até que é legal, e achei interessante colocar para a gente aqui, vocês pretendem ter uma loja física? É, futuramente pode até ser, atualmente não, até cheguei a pincelar alguma coisa no começo do vídeo, nós não temos condições de ter loja física hoje, devido a custo, devido a acompanhamento, não adianta a gente querer fazer uma coisa que a gente não vai conseguir dar um acompanhamento full time, a gente teria que estar na loja, porque colocar vendedor para colocar vendedor, nós vamos cair na mesmice, que é o grande problema que eu entendo das lojas atuais, e a gente teria que estar lá para nós mesmos oferecermos esse serviço, e esse serviço a gente oferece hoje por internet, de forma com que a gente consiga tocar também as outras coisas que a gente faz, como eu disse, a gente faz, tem workshops em lojas, temos excursões de pesca, nós temos a própria loja virtual que dá um trabalho para a gente, tem as minhas pescarias, tem o Fishing Time, que ele oferece serviço também para as várias empresas em relação à pesca, mostrando produtos, gravando, então muitas vezes a gente não tem condição de estar os dois saindo, tem que estar saindo, e deixar a loja física na mão de terceiro, comissionado, aí nós vamos cair na vala comum, então a ideia não, futuramente, pode até ser, se a gente conseguir realmente pegar mais uma pessoa, duas ou três, e treinar essas pessoas na política, na ideia, na ideologia que a gente teve em relação à loja, aí pode ser, hoje em dia não, né? É, a ideia também foge do contexto que a gente faz aqui, da loja virtual, porque aqui, na realidade você vai estar sendo atendido pela gente, não por uma equipe, a única equipe que tem é os embaladores, que vão embalar aí e tal, fazer o despacho, isso aí é diferente, mas falar mesmo somente comigo e com ele, então, em uma loja física, a gente estaria preso, por exemplo, a pergunta que veio lá do Ceará, se o cara está comprando lá do Ceará, ele não vai vir do Ceará, na minha loja, para poder comprar, aí teria que tratar da loja, na loja virtual, e teria que tratar da minha loja física, além dos nossos compromissos, guia de pesca, fazer vídeos para empresas, fica complicado, fora os vídeos que a gente faz, para os nossos próprios parceiros também, então teria que pagar muita coisa, então não dá, realmente não dá, então por enquanto, pelo menos acho que por enquanto, acho que por muito tempo, vamos fazer por loja virtual mesmo, que a gente tem maior contato com o cliente, com certeza, se adequa melhor, a filosofia que a gente quer trabalhar, agora sim, essa daqui cara, essa veio de longe Patrícia, essa daqui para vocês terem uma ideia, olha só, a loja só vende para o Brasil, ou também no exterior, pergunta do Takayashi Suzuki, de Okinawa, Japão, está vendo, que engraçado que é assim, eu estou vendo essas perguntas agora, o Rivaldo separou, eu vi todas, mas não dá para ver muito, engraçado que essa pergunta veio de uma hora boa, a gente tem inclusive um pedido, está separando para um rapaz, que vai para o Japão mesmo, então quase tudo certinho, ele pediu, ele tem uma dificuldade muito grande, de ter iscas, tipo de superfície Zara lá, ele está fazendo um pedidinho com a gente, então, primeiramente eu queria colocar o seguinte, a gente atende hoje, o Brasil todo, até a nível de transporte, transportadoras e tudo mais, a gente atende o Brasil todinho, e agora, de 15 dias para cá, a gente conseguiu, fechar a parceria, agora nós também estamos atendendo, fora do Brasil, temos condições totais, de mandar material para você, aí fora do Brasil, sem problema nenhum, 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 certo Riba? Com certeza, é um pessoal que já conhece, a gente vem acompanhando, porque o YouTube, ele não é preso somente no local, ele abrange o mundo inteiro, então a pessoa está vendo ali, ela quer saber, e realmente temos um pedido, para fazer interno, que é justamente para o Japão, aí a gente vai mandar lá para o Japão, quer mandar, a gente manda, vamos embora, vamos lá para o Japão, para onde for, o espaço peste, está em todo lugar, agora vamos para a pergunta, do Mário Augusto, de São Paulo, também não deixou o bairro aqui, também não, não vi lá na hora, só se eu não vi, agora esse também é bom, inclusive ele até se encaixa, na terceira pergunta, na segunda pergunta, o serviço de consultoria na loja, ele é gratuito, para todos os clientes? Interessante essa pergunta, não só para os clientes, na verdade a ideia, não é cobrar por isso, e sim ter esse serviço, como diferencial mesmo, então não, você pode consultar a gente, pode chamar a gente, explorar a gente mesmo, porque a ideia é exatamente essa, a filosofia da loja é exatamente essa, a gente conseguir fazer com que a tua venda, seja uma venda, vamos dizer assim, customizada, uma venda customizada, você vai realmente tirar as suas dúvidas, e comprar o que realmente precisa, e muitas vezes, a pessoa acaba fazendo a compra, e acaba até inclusive, pegando com a gente, isso acontece muito, a pessoa está indo pescar, vou dar um exemplo, eu estou indo pescar, na queimada grande, vou fazer tal pescaria, assim, 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 a pessoa pega, compra o que realmente precisa, uma venda customizada, e já tira até algumas dúvidas com a gente, de como que ele vai fazer lá para pescar, porque esse é o diferencial, e não tem custo, gente, não tem custo nenhum, vocês podem incomodar bastante, a gente que, essa é a ideia, a gente se propôs realmente, a isso aí. É, exatamente, a gente faz o que? A gente faz, pega toda a coleta, mas o cara, tudo bem, tem gente que sabe o que vai comprar, beleza, soube o que vai comprar, fecha o carinho dele, faz a compra, a gente faz o trâmite todinho, separar pedido, embalar, enviar pelo correio, mandar o código de rastreamento, passou isso, a gente só vai acompanhando, para ver se chegou até a porta do cliente, se não chegou na porta do cliente, ou, ou, parou no correio, o correio bateu três, quatro vezes na porta dele, e não foi atendido, a gente manda uma mensagem, ou até mesmo na primeira, às vezes eu estou lá, olhando cada pedido, acompanhando, e vejo, o carteiro passou, eu pego o WhatsApp, ou o telefone da pessoa, e ligo, olha, aqui é da O Espaço Pesca, sou rival e tal, e apresento, e é o seguinte, o carteiro já esteve na sua casa aí, e ele voltou com o pedido, talvez ele passe hoje, mas se tiver alguma notificação, eu já te passo, e a pessoa acaba gostando desse tipo de serviço, porque ela nunca sabe, eu mesmo, já tive muitos problemas com o correio, eu chegar na minha casa, e, o dia que está marcado, não aparece, aí eu vou trabalhar, tal, coisa e tal, passou uma semana, daqui a pouco vem uma carta, assim ó, você tem até hoje para retirar teu produto, senão vai voltar para a minha cabelinha, vai voltar, isso é ridículo gente, isso é horrível no país desse, então a gente acabou com esse problema, então, eu vou sempre olhando, além de estar vendo os pedidos das pessoas, está acompanhando via WhatsApp, caso ela tenha alguma dúvida, algum problema, eu estou lá, estou para responder para você, se não estiver respondendo no dia, respondo no dia seguinte, porque também tem horário, para a gente tentar fazer o atendimento, mas fora isso, fica tranquilo, a gente está sempre ali para, dar sempre uma resposta para você, e está acompanhando o seu pedido, até chegar na sua mão, na hora que chega na sua mão, não, está tudo bem, certinho, eu vejo lá que realmente já recebeu, eu dou concluído na finalização e pronto, porque não é automatizado, a gente não deixou automatizado esse tipo de serviço, porque a gente pode estar acompanhando, ah, não simplesmente enviei, ah, eu concluí daqui, e aí de repente a mercadoria vem e volta para a loja, e não é assim que a gente quer, a gente quer que a pessoa receba a mercadoria, tá bom? Tem até vídeo gente, na internet, você pode procurar aí, acho que é Robinho Pesca Eletra, isso, Robinho Pesca Eletra, ele comprou uma caetilha, faz assim uma semana, uma semana e pouquinho com a gente, e ele dá um depoimento bem bacana lá, de como que é o atendimento nosso, do começo ao final, fiquei muito feliz inclusive com o vídeo, é claro que não é todo mundo que grava, isso é muito particular, tem gente que tem timidez e tudo mais, mas a galera tem gostado bastante da loja, se você não conhece, dá uma acessada lá, www.espaçopesca.com.br, sem o cidia, com certeza você vai gostar bastante, faz um teste, eu preciso comprar um item, dois itens, três itens, faz um teste, chama a gente, lembrando que você não tem necessidade de chamar a gente, é só se você precisar, você pode comprar por sua conta e risco também, tem gente que não gosta, não quer ninguém me falando nada, eu sei muito bem o que eu quero comprar, e vou comprar, tranquilo, sem problema não, mas se você precisar, não tenha vergonha nem medo de chamar a gente, chama a gente, a gente ajuda você com certeza, é isso aí, obrigado Patrício, valeu, estamos juntos na loja, quem quiser, o site, o banner está aparecendo aqui embaixo, entra no site, se acessa, cadastra, dá uma olhada nas nossas promoções, logo mais teremos mais itens para vocês também, ok, para amanhã, acho que a gente está subindo para fazer alguma coisa aí, para trazer mais mercadoria para a galera, mas dentro disso, já pode entrar e se cadastrar, que vai receber nossa newsletter lá também, sempre confere sua caixa de spam, cada promoçãozinha a gente está mandando por e-mail, beleza? E é isso aí galera, não se esqueça de acessar os nossos canais aqui, se inscrever, vou deixar também o link na descrição do Espaço Pés, que vai deixar no meu, porque os vídeos vão ser apresentados nos dois canais, é isso aí, Fishing Time com vocês, um abraço, tchau, abração! Fishing Time com vocês, 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 Fishing Time com vocês,